salve salve famílias aqui de volta pra mais um vídeo do vídeo de hoje estamos aqui no mais uma ranqueada que eu vou fazer agora uma série de ranqueada e jogar bastante ranqueada aí porque é uma pinha bem da hora né pelo fato o mapa não quer dizer um modo de jogo e que eles lançaram eu curti bastante porém um ruim que que a galera liberou muita coisa né vale é muita coisa liberada tipo já ressou ai 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 a granada vai vir trato aí em galera ai droga que vacilo meu carai vacilei feio vei pode passar mano a sério sacanagem meu o cara black moço porra Não planta logo de cara não, espera matar alguém Replay, tu tá tendo problema? Com internet? Com o internet? Com o internet? Com o internet? Com o internet? a velha tava com o microfone mudo vai se lascar velho não caralho eu falando sozinho aqui nessa porra é porque meu filho começou a chorar aqui aí estou gravando a 200 e poucos fps vem todos em alguma coisa verdade o show aí tratou em tratou vai restar meio oi que bosta mano pô mano eu tava eu tô apertando o shift aqui para andar devagar sem fazer barulho mano tava jogando csgo demais hoje no csgo shift lá é para não fazer barulho né mano aqui é para correr velho é pô tá roxando costa eu isso pegou o site tô marcando o corpo tomar tomacana corpo vai marca ponte vai vir não vai já era cuidado com defuso ninja mano bom que eu tô indo por baixo isso eu tô indo com tênis Ah, velho Rushou ponte aí, mano Caralho, velho Pensei que tinha ficado alguém ponte, velho Não, rushou o fuzil, ponte, mano O médico tá restando contene Fica aí, o espirão Dá cara não, o espirão Fica aí, fica aí Boa, nice, granada Ah, não, granada bateu no alambrado Eles tão indo trator, velho Pro trator Dá pra me ver, mas creio eu que foi trator Tá trator, o espirão Ô, belo pixel, hein, o espirão Daora Muito bom esse pixel aí Pô, muito daora, velho Ali em cima tá alambrado? Pô, velho Pô, muito daora, velho Tô falando Porra, mano Pô, muito daora, velho Gostei, velho Vou começar a utilizar esses pixels aí E começar a passar pra galera, velho Pessoal gosta muito de Competitivo, né, velho Dá bastante visualização Tá aí, né, eu Carabraque Boa, moleque Tá de hack? Tá de rask? Desliga aí essa parceira Tô indo no 2 Vem comigo isso Pega os tapéis Não, volta, volta Eu ia subir em cima do Ia subir em cima do coisa ali Aqui é mais de G Olha aqui Depois você olha pra cá Os caras já rushou aí, já Tem em cima e embaixo, mano Caralho Fiquei em cima e embaixo, velho Fiquei com 2, mano Defusi ninja, mano Couve, 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 couve Oh ninja da porra, moleque Esse foi ninja, moleque Vou subir não Eu distraí ele É, muito da hora, velho Bom Ai, velho Que lapada que eu tomei agora, velho Meu Deus Fiquei de cara, viu Mas eu acho que foi desse cara aqui, velho Não pode ter sido aqui lá de trás, não Já tem no bomb aí, USP No bomb, no bomb Caralho Que roubão, velho Que roubada Tem um no... Tem um vindo pela lateral aqui, USP Tem um em cima Que lapada, hein, cara, velho Tá rushando, tá rushando Tá rushando, médico Boa, isso Tá em cima Relaxa agora, mano Tem smoke? Não, mano De boa, mano É aí É aqui Em cima Tem alguém Tem Empressa a chave aí, amor Por favor Bomba plantada Em cima Marca em cima Em cima Não, não Em cima da... Não, tá... Tá barra de lá Tá em tua já Tem, bate Tem costa em cima da média Tancou, não tancou? Ele tancou a primeira, não tancou? Qual é a certeza que ele tancou a primeira, velho? Tancou Peraí, já volta A pediu Início da rodada Sem a certeza que ele tancou a primeira, velho Sabe, você está, velho Tchau. Tchau. Compartilhe, adicione o vídeo aos favoritos para estar ajudando a fanpage aí, beleza? Valeu, abraço, até mais, fui.